Olá pessoal, estamos de volta para cobrir o tópico 10, raciocínio probabilístico vinculado ao curso EA072, inteligência artificial e implicações industriais. Esse curso é administrado junto à graduação em engenharia de computação aqui da Unicamp. A partir do tópico 9, nós já entramos numa fase mais avançada do curso e vocês vão perceber que os conceitos aqui são um pouco mais desafiadores, ok? Então, o roteiro a ser seguido nessa videoaula, parte de uma introdução que é seguida por fundamentos da teoria de probabilidade. Aí nós entramos nos conceitos de redes bayesianas e aprendizado em redes bayesianas. Então, vamos à introdução. Ah, cabe destacar aqui que esse material foi preparado conjuntamente com o professor Pablo Alberto Dalbente Castro, que hoje está vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Carlos. E na época em que elaboramos esse material, ele era pós-graduando junto ao programa aqui da FEC Unicamp. Bom, sabemos que sistemas inteligentes, para a construção de sistemas inteligentes, há uma requisição elevada por recursos computacionais para sua implementação e, graças à lei de Moore, nós temos essa disponibilidade, ok? E, então, uma das tarefas mais difíceis é simular em computadores digitais a forma como os seres humanos raciocinam. E as redes bayesianas trazem uma forma parcimoniosa de implementação e de simulação desse raciocínio probabilístico, ok? Diante de informações parciais ou imprecisas, apenas soluções aproximadas podem ser obtidas, ou seja, soluções com incerteza. E o raciocínio probabilístico vai trabalhar com isso, tá? Então é preciso dispor de técnicas para lidar com a incerteza. Nós já vimos no curso algumas delas, daqui a pouco eu vou elencá-las. Primeiro, vamos definir o conceito de incerteza. Segundo, clear and folger, incerteza se origina de alguma deficiência de informação. A informação pode estar incompleta, pode ser vaga, pode ser imprecisa ou pode ser contraditória. Então, nós podemos lidar com a incerteza simplesmente ignorando, negligenciando a incerteza e modelando o mundo como se ele não tivesse incertezas, ok? Eu posso usar a lógica nebulosa, que é uma forma precisa de lidar com a imprecisão. Nós já vimos isso no tópico 3 do curso. E eu posso usar o raciocínio probabilístico, que é o tema desse tópico 10 dessa videoaula. Então, a teoria de probabilidade oferece uma maneira quantitativa de codificar incertezas e é isso que eu vou trabalhar. Como raciocinar na presença de incertezas, ok? Então, as redes bayesianas que viabilizam o raciocínio probabilístico possuem uma semântica clara, já que as probabilidades podem ser obtidas a partir de dados e também é permitido aqui incorporar novas evidências de forma direta. Existe, na área de estatística, existem escolas de pensamento, que eu vou chamar aqui dos frequencistas ou não-beiesianos, né? E aí os bayesianos, e nós vamos discutir um pouquinho mais sobre a diferença no modo de pensar dessas duas correntes da estatística, mas fica aqui também esse link do Quora com algumas discussões, tá? Basicamente, os bayesianos entendem que não há, por exemplo, se eu vou tirar uma média de altura dos alunos da Unicamp, né? Os bayesianos entendem que não há um valor real dessa média, mas aceitam que ela tenha uma distribuição de probabilidade. Já os frequencistas entendem que existe esse valor real da média de altura dos alunos da Unicamp, mas que é um valor não atingível, porque para se chegar a essa média, eu teria que fazer uma coleta de infinitas amostras, no caso, nesse exemplo aí, nem faz sentido e nem viável é, tá? Então, não cabe discutirmos aqui essas diferenças, mas, evidentemente, a abordagem que vamos trabalhar aqui é claramente beiesiana, né? Bom, então, como objetivos desse tópico, após o seu estudo, seremos capazes de responder dois tipos de perguntas, né? Como lidar com a incerteza usando probabilidades e como representar eficientemente a base de conhecimento de um sistema inteligente que utiliza raciocínio probabilístico. Vamos, então, a fundamentos de teoria de probabilidade que sustentam o princípio de funcionamento das redes beiesianas e do raciocínio probabilístico, né? Então, vamos falar, inicialmente, do conceito de experimento aleatório. O experimento aleatório, que eu vou chamar de E, é um experimento em que o resultado não pode ser predito, mesmo que seja repetido várias vezes e nas mesmas condições. Por exemplo, o arremesso de uma moeda, o arremesso de um dado e a retirada de uma bola de uma urna contendo bolas numeradas de 1 a 100, né? E eu também posso definir o conceito de variáveis aleatórias, que é a face da moeda para cima quando eu arremesso uma moeda, a face do dado para cima quando eu arremesso um dado e o número da bola quando eu retiro uma bola de uma urna, né? E agora vamos para o conceito de espaço amostral. Ele é o conjunto de todos os valores que a variável aleatória pode assumir. Então, no caso do experimento 1, arremesso de uma moeda, né? A variável aleatória é face da moeda para cima. Então, o espaço amostral é cara ou coroa. No caso de face do dado para cima, o espaço amostral são os números de 1 a 6. E no caso do número da bola retirada da urna, o espaço amostral são os inteiros de 1 a 100, ok? Então, estamos tratando alguns conceitos, tentando defini-los de forma bem abreviada, mas objetiva. Evento. Então, o conceito de evento, para nós aqui, um evento vai ser um subconjunto do espaço amostral. Então, dado o experimento de jogar uma moeda três vezes e observar quantas vezes aparece cara e quantas vezes aparece coroa, eu posso considerar o evento, o subconjunto do espaço amostral, que é a ocorrência de duas caras e uma coroa. E eu sei que esse subconjunto pode ser dado por cara-cara-coroa, cara-coroa-cara, ou coroa-cara-cara, ok? Então, são três possibilidades, e essas possibilidades formam um subconjunto do espaço amostral. Falando no experimento dois aqui, jogar um dado e observar o número na face de cima, tá? O evento aqui seria número par. Então, é o subconjunto do espaço amostral formado pelos números dois, quatro, seis. No caso do experimento de uma urna que contém bolas numeradas de 1 a 100, retirar a bola e observar o seu número, sendo o evento agora bola com o número maior que 80. Então, o subconjunto vão ser os inteiros de 81 a 100. Portanto, está caracterizado um evento toda vez que eu posso associá-lo a um subconjunto do espaço amostral. Bom, falando um pouquinho mais de variável aleatória, é aquela que assume valores no espaço amostral e para a qual está determinada a probabilidade de ocorrência de cada um dos elementos do espaço amostral. Eu posso não conhecer essa probabilidade, mas para que eu possa definir uma variável aleatória, ela tem que ter um conjunto de ocorrências, que são os valores do espaço amostral, né? E tem que ter determinada a probabilidade de cada um dos elementos do espaço amostral. Ok? Então, se o espaço amostral for contínuo, é necessário estar definida a função distribuição de probabilidade. Se for espaço discreto, a função massa de probabilidade. Ok? Para ter caracterizada completamente a variável aleatória. A definição de probabilidade, né? Para cada evento é atribuído um número real no intervalo 0,1, dizendo qual a probabilidade de sua ocorrência. Se o espaço amostral consiste de N elementos igualmente prováveis, vamos tomar essa situação, né? E o evento A corresponde a um subconjunto de R elementos do espaço amostral, então, a probabilidade de ocorrer o evento A é dado por R sobre N. Ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. Uma urna contém 10 bolas numeradas de 0 a 9. No experimento, é preciso selecionar uma bola da urna e anotar seu número. Deseira-se encontrar a probabilidade dos seguintes eventos. Número da bola ser 5, número da bola ser ímpar, e o terceiro evento aqui, número da bola ser múltiplo de 3. Então, o espaço amostral é formado pelos números de 0 a 9, e os resultados correspondentes aos eventos A, B e C são 5, 1, 3, 5, 7, 9 e 3, 6, 9. Se for suposto que os resultados são equiprováveis, então, a probabilidade de ocorrer o evento A é 1 décimo, de ocorrer o evento B vai ser 5 décimos, ou meio, e de ocorrer o evento C vai ser 3 décimos, tá? Supondo essa equiprobabilidade de cada um dos números na hora da retirada, tá? Da urna. Vamos falar agora de probabilidade conjunta. Ela fornece a probabilidade de dois ou mais eventos ocorrerem simultaneamente. Então, se jogar uma moeda duas vezes, temos eventos A, obter cara na primeira jogada, probabilidade meio, se a moeda, se o evento não tiver nenhum viés, né? E B, obter cara na segunda jogada, também probabilidade meio. Logo, a probabilidade conjunta de A e B é dada pelo produto, que vai dar um quarto. Mas cuidado, vai ser o produto somente se os eventos A e B forem independentes, né? Que é o que eu falo aqui nesse próximo slide. Então, esse produto para indicar a probabilidade conjunta só é válido se os eventos forem independentes. Dois eventos são independentes se a ocorrência de um não altera a probabilidade de ocorrência do outro. Caso contrário, eles são chamados de eventos não independentes ou eventos dependentes. Não isso, não independentes ou dependentes, tá? A probabilidade conjunta de dois eventos não independentes pode ser calculada, não vai ser, então, pelo produto, né? Pode ser calculada pela interseção dos resultados de cada evento. Exemplo, possíveis eventos no experimento jogaram dado uma vez. Número da face igual a 6, número da face maior que 4. Aí eu pergunto qual a probabilidade conjunta da ocorrência desses dois eventos, A e B, tá? É a interseção de 6 com 5 e 6, tá? O que resulta 6 e, portanto, a probabilidade conjunta vai ser 1 sexto. Então, o número da face maior que 4 e o número da face igual a 6. Só pode haver um resultado que atenda a este evento conjunto e, portanto, a probabilidade vai ser 1 sexto. Agora vamos falar do importantíssimo conceito de probabilidade condicional que está por trás das redes besianas. As redes besianas definem relações de causalidade ou de condicionalidade entre variáveis aleatórias, né? Então, a probabilidade condicional responde questões do tipo, dado que ocorreu o evento A, qual a probabilidade de ocorrer o evento B. Por exemplo, qual a probabilidade de um paciente estar com cárie, dado que ele está com dor de dente? Então, é fato que ele está com dor de dente. O quanto que essa hipótese verdadeira, esse fato, condiciona o fato do paciente estar ou não com cárie, ok? Outro exemplo aqui. Qual a probabilidade de chover, dado que o céu está completamente emblado? Então, a gente sabe que algumas variáveis, alguns eventos aí, condicionam outros eventos, caso já tenham ocorrido, tá? Se não houver condicionamento, eles são independentes, né? Então, o experimento consiste em jogar um dado uma vez. Sejam os eventos, número da face é 6, número da face é maior que 4. O dado foi jogado. Pergunto, qual a probabilidade de ocorrer o evento A, ou seja, de sair a face 6, sabendo que o evento B ocorreu, ou seja, que a face é 5 ou 6, tá? Então, aqui está a fórmula da probabilidade condicional agora. A gente vai usar várias vezes ao longo dessa videoaula essa fórmula aqui. Então, a probabilidade do evento A condicionado a ter ocorrido o evento B, né? É igual à probabilidade conjunta dividida pela probabilidade marginal de B, tá? Então, a probabilidade de ocorrer B sozinho é 1 terço, tá aqui. E a probabilidade conjunta de ocorrer A e B, nós já calculamos ali atrás, de 1 sexto, tá? Então, o resultado da probabilidade do número da face ser 6, dado que o número da face é maior que 4, vai ser 1 meio, ok? Mais um exemplo aqui, eu tenho uma tabela, por favor, entenda que essa tabela, primeiro, o número de amostras aqui é baixo, tá? E é apenas uma tabela pictórica, ela não retrata a realidade. Então, acompanha aqui comigo o raciocínio em cima desses resultados, mas entendendo que eles não correspondem a nenhum experimento real, apenas uma visão pictórica e didática, ok? Então, dado esse cenário aqui, eu sei de pessoas sem câncer que não fumam e que fumam, com câncer que não fumam e que fumam, tá? Ao todo são 60 pessoas, 13 que fumam, 47 que não fumam, 50 sem câncer e 10 com câncer, tá? Pergunta, qual a probabilidade de uma pessoa ter câncer, dado que ela fuma? Então, a fórmula, vamos nos familiarizar já com a anotação. Qual a probabilidade de câncer ser sim, dado que fuma é sim? Então, mais uma vez, a gente aplica a fórmula aqui. Então, a gente toma a probabilidade conjunta de ter câncer e fumar, que é 3 sobre 60, dividido pela probabilidade marginal de fumar ser sim, que é 13 sobre 60. Então, o resultado é 3 dividido por 13, que dá 23%, ok? Então, eu estou mostrando algumas formas de calcular a probabilidade condicional em certos cenários que permitem chegar a esse valor, tá? Eu também posso falar do conceito de marginalização, tendo tabelas com probabilidades conjuntas aí. Então, vamos supor que eu tenha essa tabela com a probabilidade conjunta envolvendo as variáveis chovendo e ventando, tá? E está aqui na tabela. E eu agora quero apenas obter a probabilidade de chuva, tá? Então, basta eu somar, e justamente chama marginalização, porque eu acabo fazendo a soma e anotando os resultados na margem aqui da folha, vamos chamar assim, tá? Então, está aí que vem o nome marginalização. Mas, na verdade, eu estou isolando, obtendo a probabilidade marginal de uma das variáveis aleatórias a partir de uma tabela que contém as probabilidades conjuntas, tá? Então, basta fazer as somas aqui das duas situações para o IND, para obter reining e marginalizar o resultado, ok? Eu posso fazer isso considerando mais variáveis envolvidas, como vocês estão vendo nessa tabela aqui, extraída dessa fonte, né? Então, de novo, eu tenho a probabilidade conjunta de A, B, C, D, e eu quero ficar só com a probabilidade conjunta de A, C. Então, eu tenho que considerar, somar todas as situações aqui em que o C é verdade, colocar o valor aqui, e que o C é falso, colocar o valor aqui, porque eu só quero trabalhar com essas duas informações agora, tá? E também faço o mesmo para a coluna de A falso aqui, né? Estou trabalhando na coluna de A true, certo? Então, o processo de marginalização envolve essa contabilização de todos os casos que atendem aos novos campos da tabela aqui, certo? É uma operação importante aí que, em algumas circunstâncias, eu posso precisar de P de AC, a partir da informação mais completa aqui de P de A, B, C, D, ok? Bom, outro conceito que a gente vai usar bastante a seguir é a lei da probabilidade total. Ela diz que, se um evento A ocorre em M condições diferentes, todas mutuamente exclusivas, né? Quando isso é possível e é fato, né? Então, a probabilidade de ocorrer o evento A é a soma das probabilidades dele ocorrer nas M condições diferentes. Denominando, então, de C e I a iésima condição diferente em que ocorre o evento A, formalmente, eu tenho isso. A probabilidade de A vai ser a probabilidade de A dado que ocorreu C1 vezes a probabilidade de ocorrer C1 mais a probabilidade de A dado que ocorreu C2 vezes a probabilidade de ocorrer C2 e assim por diante, tá? Então, a lei da probabilidade total me dá, também me ajuda a marginalizar uma variável ao considerar todas as condições possíveis de uma outra variável. Exemplo aqui, um exemplo prático bastante interessante, importante para toda audiência aí que trabalha com engenharia, por exemplo. Então, uma companhia multinacional tem três fábricas que produzem o mesmo tipo de produto. A fábrica 1 é responsável por 30% do total produzido, a fábrica 2 por 45% e a 3 por 25%. Cada uma das fábricas, no entanto, produz uma proporção de produtos que não atendem aos padrões estabelecidos pelas normas internacionais, ou seja, são produtos com falha, tá? Tais produtos são considerados defeituosos e correspondem a 1% na fábrica 1, 2% na fábrica 2 e 1,5% na fábrica 3, tá? Então, veja aqui, a gente vai trabalhar ali na frente com um caso em cima desse cenário, né? Perceba que a fábrica 2 é a que produz a maior porcentagem de produtos e a que tem a maior taxa de produtos defeituosos, tá? E mantenham isso em mente quando a gente chegar ali na frente. No centro de distribuição é feito o controle de qualidade da produção combinada das fábricas. Então, vai ter um centro de distribuição que vai receber os produtos das três fábricas ali. Pergunta. Qual é a probabilidade de encontrar um produto defeituoso durante a inspeção de qualidade? Resposta. Então, seja o evento A, produto defeituoso I, os eventos FI, produto da fábrica I. Então, sabemos pelo enunciado que a probabilidade de ser da fábrica 1 é 0.3, de ser da fábrica 2 é 0.45 e da fábrica 3, 0.25. Além disso, sabemos que a probabilidade do produto ser defeituoso dado que foi fabricado na fábrica 1 é 0.01, dado que foi fabricado na fábrica 2 é 0.02 e na fábrica 3, 0.15. Então, pela lei da probabilidade total, a probabilidade de um produto ser defeituoso lá no centro de distribuição é dado por esse somatório aqui e o resultado dá 1.575%. Então, está aí uma aplicação interessante dessa tal de lei da probabilidade total e é evidente que os três eventos são independentes, porque estou falando de três fábricas diferentes. A produção de algum produto defeituoso em uma fábrica não interfere no que está acontecendo na outra fábrica, em tese. Bom, então agora chegamos ao principal resultado que sustenta o raciocínio probabilístico em redes Bayesianas, que é o teorema de Bayes. Então, Thomas Bayes formulou um teorema capaz de lidar com incertezas e atualizar nossa crença em um determinado evento à medida que novas informações chegam. Esse teorema simples é a base de todos os sistemas inteligentes modernos que utilizam a inferência probabilística. Então, vamos lá. O teorema de Bayes afirma que a probabilidade do evento A dado que ocorreu o evento B é igual à probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Essa equação simples é uma ferramenta útil para inferir a probabilidade A posteriori de um evento, no caso, o evento A, um evento baseado na evidência e num conhecimento a priori dele próprio e também no evento B. Em outras palavras, qual é a probabilidade de um evento anterior ter ocorrido sabendo-se que um evento posterior ocorreu? Então, vamos lá. A representa a hipótese, B representa a evidência, P de A é a probabilidade a priori de ocorrer A, P de B dado A é a probabilidade de ocorrer a evidência B dado que a hipótese A é verdadeira, P de B é a probabilidade marginal de ocorrer B é também interpretada como a probabilidade de ocorrer B sobre todas as hipóteses mutuamente exclusivas quando for o caso, tá? Lembre-se daí da lei da probabilidade total. E P de A dado B representa a probabilidade A posteriori de A dado que ocorreu B. Então, se eu tenho a probabilidade a priori de A, eu posso corrigir essa probabilidade a partir da ocorrência do evento B, produzindo P de A dado B, ok? A inferência Bissiana indica a probabilidade de cada hipótese a partir dos dados já observados e é o resultado do uso de todas as hipóteses devidamente ponderadas. Repare que não se adota aqui a escolha da hipótese mais provável para se executar a tarefa de predição. Logo, a predição se transforma em um problema de inferência probabilística. Então, eu não vou atrás de uma decisão. Eu vou informar a probabilidade de todos os eventos admissíveis ali na saída. Então, seja D, um conjunto de N dados, o vetor de dados já observados, pela regra de Bayes, a probabilidade de cada hipótese é dada por... Então, vamos lá. A probabilidade da hipótese I dado, esse conjunto de dados, é igual à probabilidade dos dados, supondo que a hipótese I é verdadeira, vezes a probabilidade a priori da hipótese I, dividido pela probabilidade dos dados. Duas quantidades chaves na abordagem Bayesiana são probabilidade a priori de cada hipótese, probabilidade dos dados condicionada à hipótese. A probabilidade a priori de cada hipótese indica o grau inicial de verossimilhança da hipótese, e a probabilidade dos dados dados da hipótese indica o quão bem os dados são explicados pela hipótese. Por outro lado, a probabilidade da hipótese dos dados coletados indica o novo grau de verossimilhança da hipótese condicionada aos dados, ou seja, o quão bem a hipótese é explicada pelos dados. A derivação do teorema de Bayes segue aquela equação que eu já destaquei ali atrás, que a gente iria recorrer a ela várias vezes, no caso, quando eu defini probabilidade conjunta. Então, na expressão de probabilidade conjunta, eu sei que a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade conjunta dividido pela probabilidade marginal de Bayesiana. Isso resulta, então, se eu jogar o P de B para lá, que a probabilidade conjunta é igual à probabilidade de A dado B dividido por vezes probabilidade de B. E da mesma expressão, só que agora falando de B dado A, eu chego que a probabilidade de AB, da probabilidade conjunta de AB de novo, é igual a P de B dado A vezes P de A. Portanto, como essas duas probabilidades são iguais, eu pego os dois lados direitos aqui e os dois lados direitos. E eu obtenho aqui essa igualdade. Agora eu jogo o P de B dividindo aqui e eu obtenho a fórmula de Bayes. Então, vamos a um exemplo aqui bastante ilustrativo. O médico sabe que meningite causa dor no pescoço em 50% dos casos. Ele sabe que a probabilidade a priori de um paciente ter meningite é 1 sobre 50 mil. E a probabilidade a priori de qualquer paciente ter uma dor no pescoço é 1 sobre 20. Mais uma vez, é um exemplo didático pictórico. Pode até ser que essas proporções de fato reflitam, digamos, a população mundial ou a população do Brasil. Mas não é necessário fazer essa associação no momento. Então, tem-se que é sabido que... Bom, isso está informado aqui. A probabilidade de uma pessoa ter dor no pescoço dado que está com meningite é meio, porque está informado aqui. A probabilidade de uma pessoa ter meningite na população é 1 sobre 50 mil. E dela estar com dor no pescoço é 1 sobre 20, indicando que 1 a cada 20 pessoas tem dor no pescoço, tá? O paciente chega ao consultório com dor no pescoço. Qual a probabilidade dele estar com meningite? Ou seja, qual é o valor de P de M dado S? Então, vamos lá. P de M dado S é igual a P de S dado M vezes P de M dividido por P de S. Segundo o teorema de Bayes, né? Então, eu conheço esses três termos aqui, esses três valores de probabilidade, faço a substituição e chego à conclusão que a probabilidade é 0.0002. Ok? Como já antecipado, a lei da probabilidade total pode ser empregada na formulação do teorema de Bayes, particularmente na definição de P de B quando o evento B é formado por partições mutuamente exclusivas, produzindo assim... Então, aqui, em lugar de P de B, eu substituo pela lei da probabilidade total quando for possível, né? Quando os eventos A, J forem mutuamente exclusivos. Ok? Então, essa é uma fórmula alternativa para o teorema de Bayes. Então, voltando agora ao exemplo do controle de qualidade daquelas três fábricas que têm uma certa taxa de produtos defeituosos, né? Se durante a inspeção encontramos um produto defeituoso lá no depósito que agrega os produtos das três fábricas, eu pergunto, qual é a probabilidade que ele tenha sido produzido na fábrica 2? Resposta. Aqui, aplicaremos o teorema de Bayes usando o item anterior para encontrar P de A, tá? Então, qual a probabilidade de ser fabricado na fábrica 2 dado que é um produto defeituoso? Isso vai ser igual à probabilidade de ser defeituoso dado que foi fabricado na fábrica 2 pela probabilidade de vir da fábrica 2 dividido pela probabilidade de ser defeituoso, que nós já calculamos ali atrás, tá? Usando a lei da probabilidade total e deu 1,575%. Então, eu tenho esse valor, né? A probabilidade de produtos defeituosos na fábrica 2 é 2%. A probabilidade do produto vir da fábrica 2 é 45%. E aplicando o teorema de Bayes eu chego em 57,14% de chance de um produto defeituoso no depósito central ali ter vindo da fábrica 2. De fato, como a fábrica 2 é a que mais fabrica produtos 45% vem de lá. E como é que tem a maior taxa de falhas então, pegando um produto defeituoso qualquer ali a probabilidade de ele vir da fábrica 2 é acima de 50%. Vamos finalmente, agora após trabalharmos esses conceitos de probabilidade e também exercitarmos com alguns exemplos vamos entrar nos conceitos de redes Bayesianas. É a terceira parte aqui da videoaula que é composta por quatro partes. Então, eu pergunto como representar o conhecimento de sistemas inteligentes que utilizam o raciocínio probabilístico? Eu tenho que trabalhar esse condicionamento entre variáveis aleatórias de modo a obter as probabilidades de modo coerente com os condicionamentos existentes. Então, não é a única possibilidade de modelagem mas aqui nós vamos recorrer às redes Bayesianas. Então, a rede Bayesianas finalmente vamos defini-la é uma ferramenta gráfica para raciocínio e representação de conhecimento frente a incertezas. Ela é uma representação compacta da distribuição de probabilidades conjuntas do universo do problema. De fato normalmente a gente trabalha com redes Bayesianas em cenários onde existe uma quantidade elevada de variáveis cuja interrelação não é tão clara a priori. Então, a modelagem desse processo a partir de uma rede Bayesiana acaba se caracterizando como uma representação compacta do que está acontecendo naquele processo ali. Então, formalmente a rede Bayesianas é um grafo acíclico direcionado onde a direção da flecha indica o condicionamento. Então, eu estou afirmando aqui que a variável x0 condiciona as variáveis aleatórias x1 e x2 e além de x0 x2 também é condicionado por x1 e x1 também condiciona x3. Então, os nós também chamados de variáveis são os eventos que queremos modelar. Os arcos ligando os nós indicam a presença de uma dependência condicional entre eles e cada nós possui uma tabela de probabilidades dizendo as chances de ocorrer o evento representado por ele inclusive probabilidades condicionais. Então, eu não só construo a rede Bayesiana como tenho que indicar as tabelas de probabilidade condicional ou marginal se a variável não é condicionada por nenhuma outra. Outro conceito importante aqui dado o grafo direcionado que caracteriza a rede Bayesiana é o conceito de Markov Blanket de um certo nó da rede. Então, ele é o conjunto dos nós formados pelos pais do nó e pelos filhos dele e pais dos filhos. Os filhos de um certo nó podem ter mais de um pai além dele próprio. Então, o nó é independente de todos os outros nós da rede dado se o Markov Blanket. Por exemplo, eu conhecendo o comportamento desses nós em cinza, eu não preciso conhecer esses nós em branco para poder determinar A. A só depende dos nós em cinza, por isso que eu chamo isso de Markov Blanket. nós não vamos usar diretamente, não, vamos acabar usando indiretamente, sim, mas diretamente nós não vamos usar esse conceito, mas indiretamente sim, na hora de aplicar, de interpretar a rede Bayesiana e de trabalhar com os cálculos de probabilidades dada uma rede Bayesiana. Então, em termos de aplicações, é extremamente amplo universo em potencial de aplicações para redes Bayesianas. Temos cenários de diagnóstico médico, por exemplo, diagnóstico de falhas, inferências, classificação de padrões e mineração de dados. Então, são muitas as áreas da aplicação e dominar os conceitos de redes Bayesianas, sua interpretação, e fazer a inferência em cima de uma rede Bayesiana, é uma habilidade muito desejada para um cientista de dados, por exemplo. Então, está aqui um exemplo agora completo de uma rede Bayesiana, uma rede muito simples, com apenas três nós, mais uma vez, entendamos que essas probabilidades que aparecem aqui são pictóricas, não necessariamente refletindo alguma realidade. Então, a variável aleatória fumar é considerada independente, portanto, só apresenta na tabela a sua probabilidade marginal, indicando que 40% das pessoas fumam e 60% não. E, segundo essa rede Bayesiana, o fato de fumar ou não condiciona a ocorrência de câncer de bronquite. Então, eu posso, segundo as tabelas aqui, eu posso dizer que a probabilidade de uma pessoa ter câncer dado que fuma é 70%, a probabilidade de uma pessoa não ter câncer dado que fuma é 30% e assim por diante. Vamos lá. A probabilidade de uma pessoa ter bronquite dado que não fuma é 30% e a probabilidade de uma pessoa não ter bronquite dado que não fuma é 70%. Então, a gente pode ler as relações de condicionamento entre variáveis aleatórias a partir dessas tabelas associadas aos nós da rede Bayesiana. Bom, pela rede Bayesiana do slide anterior, então, podemos responder perguntas do tipo qual a probabilidade de uma pessoa ter câncer sabendo que ela fuma? Então, está aqui, a probabilidade de câncer ser sim dado que fumar é sim, ponto 7. Qual a probabilidade de uma pessoa ter bronquite dado que ela fuma? Bronquite sim dado que F é sim, ponto 8. Qual a porcentagem de pessoas que fumam? Então, eu venho aqui e diretamente eu tiro 40%. Está aqui a informação. Anteriormente perguntamos qual a probabilidade de uma pessoa ter câncer sabendo que ela fuma? Agora, faremos o contrário. Sabemos que uma pessoa está com câncer. Qual a probabilidade dessa pessoa ser fumante? Repare na diferença. Então, veja, no caso anterior, foi direto porque a gente afirmou o nó condicionante e perguntou sobre o nó condicionado. Agora, eu estou fazendo o contrário. Dado que uma pessoa tem câncer, qual a probabilidade dela ser fumante? Então, eu estou caminhando no sentido contrário da rede Então, o cálculo, a inferência também sai da rede, mas agora vai requerer alguns cálculos adicionais. Então, vamos lá. Então, queremos encontrar probabilidade de fumar ser sim dado que a pessoa está com câncer. Então, recorrendo de novo àquela fórmula de probabilidade conjunta, sabemos que P de F ser sim dado que C é sim é igual à probabilidade conjunta de F e C serem sim dividido pela probabilidade de ter câncer ser sim. Então, a primeira parte envolve o cálculo aqui da probabilidade conjunta e da rede mezziana eu sei que a probabilidade conjunta de F e C de fumar ser sim e câncer ser sim é igual a probabilidade de câncer ser sim dado que fuma vezes a probabilidade de fumar que vai dar 0.4 vezes 0.7 na verdade aqui vezes 0.4 0.28 Então, aqui eu estou fazendo uma inferência eu sei que a probabilidade eu sei essa fórmula aqui e eu sei que de fato o câncer só depende de fumar ou não e portanto eu posso aplicar essa fórmula diretamente produzindo 0.28 resolvi essa primeira parte agora vamos calcular a probabilidade de câncer ser sim vou aplicar além da probabilidade total a probabilidade de câncer ser sim sobre as duas situações a pessoa ser fumante ou não então é isso que está mostrado aqui então é a probabilidade de câncer ser sim dado que fuma vezes a probabilidade de fumar mais a probabilidade de câncer ser sim dado que não fuma vezes a probabilidade de não fumar deu 0.34 agora eu já posso ir para a fórmula ali e encontrar que para uma pessoa que tem câncer câncer igual a sim podemos inferir com 82% de certeza que ela é ou foi fumante f igual a sim ok com base na rede meisiana fornecida por favor eu não estou afirmando que isso vale para toda a sociedade em todo o tempo a qualquer tempo bom vamos fazer um outro exercício aqui nós estamos trabalhando com o conceito de rede meisiana e também fazendo inferências dada uma rede meisiana fornecida na parte 4 nós vamos aprender como chegar numa topologia de uma rede meisiana ok então você instalou um alarme contra roubos na sua casa que dispara em caso de invasão infelizmente o alarme é sensível a terremotos quando o alarme dispara seus dois vizinhos João e Maria disseram que vão te ligar João às vezes confunde o alarme com a sirene do carro de bombeiros Maria ouve música no volume alto e nem sempre escuta o alarme então existe uma probabilidade de Maria te ligar quando o alarme dispara existe uma probabilidade de João não te ligar quando o alarme dispara existe uma probabilidade do alarme disparar com terremotos ou com roubo então vamos a rede meisiana vinculada a esse cenário descrito aqui em linguagem natural então está aqui é uma das redes mais tradicionais em cursos introdutórios de redes meisianas professor mas só está aparecendo uma coluna de probabilidades é porque o complemento para dar soma 1 é a coluna na direita então por exemplo a probabilidade do alarme não disparar dado que estão roubando sua casa e dado que está ocorrendo terremoto é 5% para que a soma aqui seja 1 certo então eu não preciso apresentar a outra coluna porque a informação é apenas o complemento para dar soma 1 então o roubo condiciona o disparo do alarme assim como o terremoto e o disparo do alarme condiciona o fato do João te ligar e o fato da Maria te ligar ou não ok então professor mas de onde se chegou nessas probabilidades aqui das tabelas vamos criar é claro que aqui foi um cenário criado mas eu chegaria nesses valores observando durante anos o comportamento do alarme do João da Maria dos terremotos naquele local e dos roubos tudo isso eu tenho que observar e monitorar essas variáveis durante muito tempo para poder construir tabelas de probabilidades confiáveis ou que eu possa vincular uma realidade aí tá então eu pergunto agora exercício um vou fazer duas perguntas aqui pergunta um qual é a probabilidade de não haver roubo nem terremoto o alarme tocar o alarme tocar ligar e Maria ligar então eu quero calcular uma probabilidade conjunta não roubo não terremoto alarme sim João liga sim e Maria liga sim tá então consultando a a rede beisiana eu posso calcular essa probabilidade conjunta sabendo dos condicionamentos existentes por exemplo a probabilidade de não ter terremoto é marginal porque é uma variável independente a probabilidade de não ter roubo também é marginal já a probabilidade de alarme é condicionada por roubo e terremoto então na hora de calcular isso eu tenho que considerar não roubo e não terremoto tá e a probabilidade de João ligar e Maria ligar depende só do alarme lembre-se lá do Markov Blanket tá então eu só preciso calcular essa probabilidade aqui e essa probabilidade aqui porque eu sei que o alarme tocou é essa esse evento que eu estou analisando certo então eu extraio todas essas informações aqui das tabelas de probabilidade e chego nesse resultado aqui de 0.062% ok então eu posso calcular probabilidades conjuntas tendo uma rede bayesiana de forma bastante sistemática e normalmente os toolboxes aí que trabalham e sintetizam pelo menos implementam redes bayesianas eles podem nos fornecer essas probabilidades de forma bastante rápida e sem muita complicação exercício 2 João te ligou João ligou é verdade é sim qual a probabilidade de estarem roubando sua casa então eu quero calcular a probabilidade de R ser sim dado que João é sim então eu sei que essa probabilidade é dada por essa fórmula aqui já vimos isso lá em probabilidade conjunta lá atrás então agora nós vamos calcular primeiro esse termo aqui depois esse outro termo aqui para poder responder qual a probabilidade de estarem roubando sua casa tá então vamos lá cálculo da probabilidade conjunta de estarem roubando sua casa e João ligar tá então é dada pela veja não depende de Maria o roubo e João não depende do comportamento de Maria pela rede benziana eu sei disso né então eu vou calcular essa probabilidade conjunta trabalhando com todos os valores de alarme e terremoto que não estão envolvidos aqui mas que interferem nas probabilidades de roubo e João tá então Markov Blanket deles tá então alarme sim terremoto sim alarme sim terremoto não alarme não terremoto sim alarme não terremoto não então calculando essas probabilidades conjuntas eu chego a esse valor para o P de R e J ok agora eu vou calcular o denominador ali o P de J mais uma vez eu não preciso da Maria mas eu tenho oito possibilidades aqui que são os valores de R T e A sim e não ok recorrendo de novo as tabelas de probabilidade eu chego no valor de 0.0521 e finalmente eu posso calcular então qual a probabilidade de estar enroubando sua casa dado que João te ligou e esse valor é de 1.62% tá um valor bem abaixo do que a intuição poderia indicar ok surpreendentemente baixo no entanto se lembrarmos que em mil segundo aquelas tabelas de probabilidade em mil dias vai ocorrer em média um roubo e João vai ligar em média 51 vezes nesses mil dias em média então a chance de haver roubo quando João liga já cai para 2% considerando também a possibilidade de terremoto que leva o alarme a disparar sem que haja roubo necessariamente e do alarme disparar sem motivo nenhum que isso também existe essa probabilidade não está tendo roubo nem terremoto mas o alarme pode disparar não é zero essa probabilidade então esses dois fatores levam esse 2% ainda mais para baixo e chega a ser esse resultado de 1.62 tá nós estamos gravando essa videoaula em tempos de pandemia e talvez não tenhamos ainda não deu tempo suficiente para obter informações mas seria tão interessante se a gente pudesse usar esse tipo de ferramental aqui de raciocínio probabilístico para definir a probabilidade de uma pessoa que está usando máscara contrair o coronavírus num certo ambiente coisas do gênero tá então se a gente pudesse não estou dizendo nem que isso é factível e viável tá mas veja que algumas algumas intuições que nós temos às vezes são surpreendentemente equivocadas e com esse tipo de raciocínio trabalhando com esses condicionamentos e com a frequência de eventos a gente poderia chegar a conclusões e definir de forma muito mais assertiva políticas de saneamento e de prevenção ao coronavírus analisando então o risco e também o impacto de certas decisões de isolamento social por exemplo o risco de contágio e o impacto do isolamento social sobre a dinâmica da pandemia segundo probabilidades fazendo o raciocínio probabilístico então fica aí a dica em algum momento haverá dados suficientes para gerar raciocínios desta natureza esse exercício 3 é equivalente aos exercícios 1 e 2 que a gente fez aí eu deixo para vocês estamos completando quase uma hora de vídeo aula eu deixo para vocês realizarem sigam lá no pdf ou parem o vídeo aqui eu vou passar os slides lentamente vocês podem parar o vídeo e acompanhar aqui ou seguir pelo pdf que está no link aí abaixo na parte inferior do vídeo nós vamos para o exercício 4 a seguir então esse exercício ele trabalha um outro conceito uma outra habilidade a gente deu a gente fez ali atrás uma descrição em linguagem natural e propôs uma rede bayesiana agora eu peço que vocês construam uma proposta de rede bayesiana capaz de modelar o cenário de certezas descrito a seguir em linguagem natural não é necessário atribuir valores para as probabilidades envolvidas mas no caso de uma rede bayesiana implementada numa perspectiva top down vocês teriam que chegar a essas tabelas de probabilidade também muito bem então vamos lá uma descrição em linguagem natural eu quero prever se minha esposa está em casa então aí é uma das variáveis aleatórias ela está ou não em casa antes de eu abrir a porta eu sei que minha esposa liga a luz quando chega em casa outra variável aleatória a luz está ligada ou não mas às vezes ela também liga ao sair se ela for retornar com alguma visita vocês percebem as incertezas aí é um cenário bem característico onde não sei o que está acontecendo mas eu posso fazer inferências probabilísticas em cima dessas variáveis quando não tem ninguém em casa ela solta o cachorro então o cachorro solto é a terceira variável aleatória aí mas às vezes ela solta o cachorro quando ele está molhado quando o cachorro está solto consigo ouvir o seu latido da rua então o cachorro latindo é a quarta variável aleatória aí mas às vezes eu confundo com o cachorro da vizinha ok então eu peço que vocês construam a rede de Bayesiana a partir dessa descrição ok e o resultado depende primeiro de identificar essas quatro variáveis aleatórias que eu estou colocando aqui e em seguida eu vou propor a topologia da rede que explicita os relacionamentos condicionais existentes que está fornecido aqui então minha esposa se minha esposa está em casa ela pode ou não acender a luz e pode ou não soltar o cachorro ela e às vezes ela não está em casa e o cachorro está solto também e se o cachorro está solto isso condiciona eu ouvir o latido dele ou não então pronto aquela descrição razoavelmente complexa ali foi parcimoniosamente sumarizada nessas relações condicionais que vocês estão vendo nessa rede de Bayesiana aqui então se eu monitorar durante muito tempo o comportamento daquela casa eu vou conseguir montar as tabelas de probabilidade então eu preciso entender isso eu tenho que para que as redes brasileiras façam sentido eu tenho que monitorar processos que eu quero modelar e coletar uma quantidade grande de dados a partir dele ou eu observo como especialista e também posso construir para a rede baseando no abordagem top-down ok o último exercício aqui que eu gostaria de apresentar é um exercício historicamente relevante que é o chamado problema de monte hall que é um programa de auditório onde uma pessoa pode ganhar o carro se ela escolher a porta correta então ela é solicitada essa pessoa lá no auditório há três portas fechadas atrás de duas portas há um bode e atrás de uma dessas três portas há um carro se ela escolher a porta onde está o carro ela ganha o carro senão ela vai ficar frustrada então a dinâmica é a seguinte a pessoa é pedido que essa pessoa escolha uma das três portas a seguir o apresentador que sabe onde está o carro ele das duas portas que a pessoa não escolheu ele vai abrir a porta que tem o bode e ele pergunta você quer trocar de porta ou seja pela segunda que não foi escolhida e que também não foi aberta a pergunta que se faz é ou a pessoa que escolheu a porta e que agora foi perguntado se quer trocar ela deve manter a escolha ou deve trocar a resposta é que ela deve trocar porque ao trocar para a porta que sobrou que não foi escolhida por ela e que não foi aberta ela dobra as chances de ganhar o carro e a resposta parece não ser intuitivo também esse resultado e houve durante um tempo um debate grande entre os próprios estatísticos que não se convenciam necessariamente desse resultado mas hoje já é consenso depois de algum tempo e de fato não é tão difícil convencer não no seguinte sentido veja assim que você escolhe uma das três portas a chance de você ganhar o carro é um terço e a chance do carro estar no outro conjunto de duas portas não escolhidas é dois terços isso é óbvio por complementação de chances ora se o apresentador está olhando o conjunto de duas portas não escolhidas e abre a que não está o carro ele está te dando dois terços de chance de ganhar o carro então você ao trocar você está ele abandonando o seu um terço de chance e optando por dois terços que é o que está ilustrado aqui na segunda linha no roteiro de estudos para a prova eu vou apresentar ali uma demonstração de que de fato a probabilidade dobra ok então acompanhe ali no roteiro de estudos na página do curso essa dedução aqui eu só estou descrevendo em linguagem natural mas fica então a mensagem de que probabilidade condicional é um conceito que permite que eu raciocine que eu tome decisões em cima de várias variáveis aleatórias que estão interrelacionadas e que muitas vezes o resultado não é intuitivo e portanto é importante que eu trabalhe adequadamente com esses conceitos para não chegar a decisões equivocadas desde que eu possa evitá-las evidentemente se eu não fiz uma amostragem adequada eu não consigo montar uma rede meisiana que me auxilie com aquelas tabelas de probabilidade por exemplo muito bem então a maior vantagem do raciocínio probabilístico em relação ao raciocínio fundamentado em lógica dedutiva é permitir chegar a decisões racionais mesmo quando não há informação suficiente para provar qualquer das hipóteses veja só e essas decisões racionais podem não ser intuitivas raciocínio probabilístico é capaz de tratar o grau de incerteza de domínios bem variados além de propor representações parcimoniosas do cenário bastante complexo envolvendo muitas variáveis redes beisianas podem ser diretamente geradas a partir de dados coletados de processos do mundo real ou seja abordagens bottom-up para construção de redes beisianas são bastante eficientes particularmente nesses últimos anos e obviamente o responsável por isso é o fato da lei de Mura estar vigorando por tantas décadas limitações algumas dificuldades para representar o conhecimento usando redes beisianas requer conhecimento a priori o número de variáveis que é esse monitoramento histórico do processo o número de variáveis do problema normalmente é alto o que acaba dificultando a modelagem de qualquer modo ou acaba requerendo muitos dados a relação entre as variáveis pode ser muito complexa e a finitude e o ruído presente nos dados podem me impedir de chegar na relação correta redes beisianas não modelam comportamentos dinâmicos aqui eu já estou extrapolando para um cenário onde os relacionamentos no processo ali variam no tempo e aí eu precisaria trabalhar com adaptações do modelo da topologia da rede ao longo do tempo e eu não vou entrar nesses detalhes das redes beisianas dinâmicas mas existem técnicas para cuidar desse cenário aqui um outro assunto que é o classificador naive beis o classificador beisiano ingênuo uma tradução livre mas eu eu apresento aqui por ser uma técnica de classificação importante em aprendizado de máquina e por envolver o conceito de raciocínio beisiano então como funciona o classificador naive beis então o objetivo do classificador é maximizar a probabilidade de acertar a classe dados atributos do objeto então se é um classificador eu vou partir de um conjunto de atributos e definir a classe do objeto então eu quero encontrar a classe que maximiza a probabilidade eu quero obter a classe cuja probabilidade é máxima na presença daqueles atributos e aplicando o teorema de beis eu vou para essa fórmula aqui como essa probabilidade aqui é fixa ou é apenas um fator de escala eu posso olhar apenas para o numerador então veja o resultado do classificador naive beis é o produto é o produto de duas probabilidades a probabilidade a priori da classe J vezes a probabilidade dos atributos dada a classe o classificador é chamado naive ou ingênuo justamente nessa passagem aqui para calcular essa informação eu vou supor que todos os atributos do objeto são independentes que é uma suposição bastante questionável na prática mas enfim em certos cenários é uma aproximação razoável então se todos os atributos forem independentes essa probabilidade aqui conjunta pode ser substituída pelo produto das probabilidades individuais de cada atributo dada a classe então eu chego na fórmula do classificador beis e ano ingênuo substituindo essa probabilidade pelo produtório dessas probabilidades independentes aqui então é uma suposição ingênua e leva ao classificador bastante simples a partir de dados e que em alguns cenários ele tem uma performance razoável no pior caso ele pelo menos serve como baliza ou seja você o seu classificador a sua técnica deve vencer o classificador naive base ele é uma espécie de base de desempenho para medir qualidade de classificadores ok vamos finalmente para a parte 4 até agora a gente já dada uma rede beisiana nós já trabalhamos como fazer inferência como tirar informações a partir dela agora nós vamos tentar mostrar rapidamente como aprender a construir redes beisianas ok então a construção de redes beisianas numa perspectiva top down seria projetar uma rede extraindo o conhecimento de um especialista no domínio do problema em questão nós já sabemos que quais as desvantagens dessa abordagem top down de entrevistar um especialista por exemplo o especialista no problema nem sempre está disponível e esse especialista pode não conhecer bem todas as relações condicionais relevantes envolvidas além do que o tempo para projetar a rede pode ser bastante demorado eu posso ter que consultar vários especialistas e fazer várias etapas de feedback de reprojeto ok e portanto o caminho mais indicado principalmente pela complexidade dos problemas pela quantidade de variáveis que são consideradas em cenários em que a gente aplica raciocínio probabilístico o cenário mais indicado seria a abordagem bottom up que é modelar a rede bayesiana a partir de um conjunto de dados que representam amostras do problema então a partir do conjunto de dados eu chego no relacionamento condicional no grafo direcionado acíclico que caracteriza uma rede bayesiana como fazer isso a partir de agora a gente vai considerar essa abordagem bottom up então nós vamos ver aqui a abordagem baseada em busca e pontuação então a aprendizagem se dá por meio da busca de uma topologia de rede acíclica com arestas direcionadas que seja capaz de representar o conjunto de dados da melhor forma então é preciso um mecanismo de busca que explore o espaço de todos os grafos direcionados acíclicos entre aqueles nós que representam as variáveis do problema e também obviamente eu preciso de uma forma de avaliar cada solução candidata então mesmo cenário que a gente já vem testemunhando há muito tempo ou seja se eu vou explorar um espaço matemático de busca eu preciso pelo menos conseguir avaliar os pontos que eu amostro nesse espaço então o mecanismo de busca consiste em encontrar diferentes tipos de redes para o problema em questão a busca utiliza meta-heurísticas uma vez que o problema de otimização é IP completo o número de topologias cresce fatorialmente e exemplos de meta-heurísticas que podem ser utilizadas como mecanismo de busca temos o Hill Klein que a gente vai enfatizar a seguir algoritmos genéticos sistemas imunológicos artificiais colônia de formigas enfim várias heurísticas poderia usar também simulante anilha em busca tabu que nós vimos no tópico 8 um pouco tempo atrás então tópico 2 tópico 4 tópico 8 já trabalharam mecanismos de busca que poderiam ser aplicados aqui certo nós vamos falar desse mecanismo Hill Climbing aí a seguir ok e para avaliar a rede então eu vou usar aqui métodos que calculam a verossimilhança da rede a partir de dados amostrados podendo incorporar algum termo penalizando modelos complexos ok então são métodos para seleção de modelos então aqui eu estou falando de 3 deles Bayesian Information Criterium Acaic Information Criterium e Minimum Description Length A essência desses métodos é que eles além de levar em conta a verossimilhança da rede eles tentam penalizar a complexidade da rede por que isso? porque quanto maior o número de arestas na rede maior tende a ser a verossimilhança dela então se eu não segurar a complexidade da rede quanto mais eu aumento o número de relações condicionais mais verossímil a rede se torna então eu tenho que ter um fator de custo associado a complexidade da rede certo? então aqui vocês estão vendo justamente essa fórmula para o caso do Bayesian Information Criterium então é um índice matemático que mede a verossimilhança o quão provável são os dados que eu já disponho dada aquela topologia de rede bayesiana ok? e se eu ficar só aqui quanto mais complexa a rede bayesiana maior é essa probabilidade então eu preciso penalizar conforme aumenta a complexidade da rede que é dado aqui pelo log do número de amostras que eu disponho é o tamanho dos dados e pela dimensão da rede bayesiana número de arestas direcionadas por exemplo tá? então para calcular a probabilidade dos dados dado a rede eu tenho uma fórmula fechada aqui que está explicada aqui embaixo então tendo um conjunto de dados eu aplicando essa fórmula eu sempre posso estimar a probabilidade desses dados dada a rede que eu estou avaliando no momento ok? aí eu penalizo a complexidade da rede e tento maximizar esse índice aqui certo? os toolboxes que constroem redes pesquisadas e que tem esse critério como uma alternativa vão usar exatamente esse tipo de formulação aqui então o aprendizado começa geralmente com grafos sem arcos ou seja supondo que todas as variáveis são independentes e que nenhuma variável condiciona nenhuma outra essa proposta de rede bayesiana tem uma certa verossimilhança certo? e em seguida eu vou calcular eu vou avaliar essa rede o próximo passo então é perturbar a estrutura previamente encontrada e avaliada novamente então se é uma técnica hill climb eu vou acrescentar uma aresta se já tiver arestas direcionadas eu posso inverter a direção de alguma aresta percebe? então eu estou procurando uma vizinhança perturbando a solução atual se ocorrer um aumento na verossimilhança eu mantenho essa variação senão eu volto atrás então esse processo continua até que nenhuma outra estrutura melhor que a anterior seja encontrada aí na vizinhança certo? então vamos ver esse exemplo eu parto então da rede sem nenhuma aresta aí eu proponho essa aresta aqui e essa rede por acaso nesse cenário aqui enquanto avaliada ela está uma verossimilhança maior do que a anterior portanto eu mantenho essa modificação subindo a colina ali nessa técnica hill climb aí eu parto dessa nova proposta de rede acrescento essa aresta aqui de novo há um ganho e vou em frente até chegar nesse cenário aqui a partir desse cenário toda tentativa de acrescentar ou inverter a direção ou eliminar arestas não trouxe ganhos e portanto eu paro de construir a rede ok? quase todas as técnicas aí de construção de redes bayesianas utilizam esse princípio de busca e pontuação ok? aqui nós temos alguns cenários onde as redes bayesianas estão sendo aplicadas seja para diagnóstico de doenças seja para como tutores inteligentes né? e eu sugiro que vocês confiram aqui os links nesse trabalho aqui para ir atrás de outras aplicações práticas de redes bayesianas certo? como softwares ou toolboxes vinculados à área eu recomendo esses aqui tá? o que nós vamos trabalhar nos nossos projetos computacionais é o desse link aqui e nesse link a seguir temos uma lista é uma espécie de portal com vários propostas de toolboxes para redes bayesianas ok? por último aqui eu cito o conjunto elenco relevante de referências bibliográficas que vocês podem consultar gostaria de destacar o livro do Russell em Norvig aqui na sua quarta edição de 2020 e também Judea Peirce livro aqui desse autor que é um ganhador de prêmio Turing justamente pelas suas contribuições na área de raciocínio probabilístico tá? então ele é um dos considerado o pai do raciocínio probabilístico tem outros outros outras bibliografias de sua autoria que podem ser consultadas eu menciono aqui uma das mais tradicionais ok? então agradeço a atenção de todos e concluo por aqui esse tópico 10 recomendando que aqueles que ainda não se inscreveram no canal o façam de modo a receber notificações de lançamento de novas videoaulas não se inscreveram e não se inscreveram e não se inscreveram